Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Uai, mas não é feriado? É! Chegando no feriado, na hora boa! Pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuí, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento? Sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste, vem, 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 ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Uai, mas não é feriado? Comigo mesmo! Tamo aqui, eu aqui e você aí, parceria que deu certo, né? Não me abandone, segunda-feira em homenagem ao senhor, à senhora, à senhorita, ao senhorito, todos os trabalhadores desse Brasil varonil. Aqui estamos nós, representando o legítimo trabalhador brasileiro. Estamos trabalhando, né, Lamonier? Você tá aqui? Você também tá aí, Jairão? Deixa eu ver se o Jairão tá aí. Tá! Quem mais tá aí? Faz a lista de chamada, que eu vou aplaudir os brasileiros. Todos aí. Diretor de jornalismo tá aí? Diretor de jornalismo tá aí? É, mas a cantina tá fechada. É, tá no A1BG. É, dia do trabalhador. Por isso estamos aqui. Olha, olha, seu filho que está do lado, crescendo, e você sonha que ele tenha uma grande profissão na vida. Eu digo, vale a pena trabalhar em jornalismo. Porém, risco feriado da sua agenda. Que alegria poder estar aqui com saúde, comunicando nesse dia sagrado. O A1BG já está no ar com imagens. Ah, o vivaço nas lentes dele. Trabalhador, por excelência. Mas esse dá um trabalho. Hector Nascimento. É o samurai. Onde é que ele tá, hein? Parece aquele trecho ali do anel, perto da 381. É lá mesmo. É lá pra ir direto lá e sai lá em casa, Jairão. É, ó. Não, mas eu não moro na BR, não, hein? Moro na minha casa. Não, você vai reto lá. Onde é que tá esse carro lá, ó? Você vai sair lá em cima de casa. Pode chegar lá que tem almoço. Alô, doutor! Tá mostrando aí o fluxo das estradas. E a turma tá passando de bike, olha lá, ó. É também uma boa pedida, né? Feriado, a turma sai mais cedo e dá um rolezão de bike, olha lá. Pra queimar energia. Eu passei na BR hoje mais cedo, aí tinha um moço correndo ali, rapaz, suado a pé. A pé, eu falei, Deus te abençoe, meu filho. Não era o Ale, não. O Ale correu quatro da manhã, filho. Seis e meia, ele já tava voando. Obrigado, doutor. Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando em perspectiva aqui o bairro Vila Bretas. Olha que céu bonito, rapaz. Hoje tá mais uma sombrinha, né? Deu, caiu uma aguinha esse fim de semana. Lavei o carro, sujou tudo de novo, misericórdia. Hã? Oh, meu Deus. O senhor lavou na chuva? 29 graus de temperatura. Umidade relativa do Avaria de 57,99%. Vem comigo que o negócio é informação e a informação já está no ar. O balaio tá cheio, ó. Tchau.